E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite E hoje eu vim trazer o vídeo da loja de item que vai atualizar daqui a pouquinho Será que vem coisa nova? Ontem não veio nenhum item novo, será que hoje vem na quinta-feira? Vamos ver aqui E veio coisa nova moçada, veio noitada, reativa essa escinha aqui, vamos entrar aqui e ver ela aqui Vem show de bola, 1500 V-Bucks, não sei se vocês gostaram dela aqui, mas eu achei ela show de bola É reativa, só tem esse estilo aqui, então noitada aí, deixa eu ver se vem mais alguma coisa dela aqui Acho que não vem mais nenhuma dela não, botou aqui DJ Batida, o que se fala? Vamos ver os dois estilos dela aqui Tem o estilo dela aqui sem a masca aqui, o capacete e com o capacete Show de bola, só que é meio carinha, 2000 V-Bucks Vou botar aqui, vamos ver o que tem mais aqui na loja Tem essa dancinha aqui, bastidores luminosos Show de bola também, 800 V-Bucks Tem essa asa delta aqui, por 500 V-Bucks, passageiro brilhante Tem a picareta aqui, pastão luminoso, vamos escutar o body dela É barulho, barulho diferente Tem essa aqui, solta o som de DJs aqui, eu acho que é da hora Essa, essa, esse gesto aqui, essa dança aqui Tem mais essa daqui, date dance Acho que é tudo mesmo para o show amanhã, hein moçada Por isso sai essas músicas aqui, tipo de dança aqui Para você comprar para o show que vai ter amanhã às 10 horas da noite Vamos ver mais aqui, ó Volta para o lobby Embalado na discoteca Vamos ver o que tem mais aqui Loja em destaque que voltou o corpo aí Tô de bola, peraí Deixa eu voltar que eu já perdi ele Tô de bola aqui Vamos ver se veio mais aqui Veio a sua skin feminina Devastação, essa daqui eu também acho da hora Essa Veio a sua mochila aqui Essa mochila aqui, asas sombrias, louca demais E também vem com gesto embutido nela Veio a picareta deles Então são da hora essa Volta aqui Tem mais de novo aqui Guerreiro da colina, voltou Vamos ver os estilos dela aqui Tem com a máscara e sem a máscara Vamos ver que tem mais dela aqui Tem sua picareta também Vem da hora também Parece que é um lobo Vou voltar aqui Vixe, veio bastante skin Parece que dei duas Aqui, ó Veio duas lojas aqui Ofertas especiais Ah, em uma é em destaque Então semana que vem eu vou fazer um sorteio Na quinta-feira aí Se você quiser participar aí Pra ganhar uma skin aí É só você tirar uma foto Me mostrar que você tá me apoiando E me marcar lá no Instagram Meu Instagram tá aí na descrição desse vídeo Se você quiser postar uma foto lá Me marcar Tem pouca gente que me mandou Eu tô fazendo uma lista de quem me mandou Eu vou sortear uma skin Até uns 1500 V-Bucks aí, beleza? E eu tô pensando mais pra frente também Fazer um sorteio aí De dois passos de batalha Vamos ver quantas pessoas aí Vai participar desse sorteio Nessa quinta-feira Agora é dia 14 Dependendo do tanto de gente que for aí Eu faço um sorteio de dois passos de batalha Pra quem estiver me apoiando, beleza? Se você quiser me apoiar É só vir aqui e apoiar o criador Minha tag é Coyote SP Você vai tá me ajudando bastante Eu agradeço do fundo do coração Então essa foi a loja de item Veio uma oferta especial aqui E oferta em destaque, beleza? E um forte abraço E fica com Deus E um forte abraço E um forte abraço Obrigado.